Olá, meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado, eu sou também graduado em análise de sistemas e pós-graduado em direito digital e das telecomunicações. Eu sou também escritor, de vez em quando eu publico alguma coisa sobre literatura aqui no meu canal, eu espero que você goste. Eu atuo em causas cíveis, direito de família e direito digital. A proposta do meu trabalho é uma advocacia colaborativa, que evita desgastes desnecessários com a parte contrária, em especial nas relações familiares. Eu espero que você goste da minha metodologia de trabalho. Espero que você também aprecie os meus vídeos. Se você tiver alguma sugestão de tema para a elaboração de um novo vídeo, por favor, entre em contato. Os dados do meu e-mail e WhatsApp estão na descrição deste vídeo. Obrigado mais uma vez pela visita e fique bem.